Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém ajuda, me explica por favor Bebi demais na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém do lado, aqui na mesma cama Não sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheirando cerveja O som no talo só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou do meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no micro-ondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do Tião Pra um remédio preciso melhorar E pelo jeito a festa aqui não vai parar Achei meu carro na tempura